Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apotador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! O prazo para as placas de veículos adotarem o padrão dos países do Mercosul vai começar daqui a seis meses, no dia 1º de setembro de 2018. A resolução foi publicada na quinta-feira, 8 de março, no Diário Oficial da União. Primeiro, a nova placa deverá ser usada nos modelos zero quilômetro. Veículos que passarem por processos de transferência de município ou propriedade ou quando houver a necessidade de substituição das placas. Os veículos usados terão até o dia 31 de dezembro de 2023 para adotarem a mudança. A nova placa vai ter uma tarde azul, bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números. Além disso, contará com um chip e um código para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados dos países do Mercosul. Apresentada em 2014, a nova placa deveria ter começado a ser adotada no Brasil em janeiro de 2016, mas foi adiada por duas vezes, primeiro para 2017 e depois sem prazo específico. Países como a Argentina e Uruguai já adotaram um novo modelo. Música Música